E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Olá, estamos de volta com o Expresso de Notícias aqui pela Lagoa TV. Você confere agora as principais notícias desta segunda-feira, 9 de janeiro. Na tarde de hoje, um importante avanço na situação dos pescadores de TAPES, que estavam sem receber o seguro-defeso, foi anunciado. As dificuldades enfrentadas pelos pescadores de TAPES parecem caminhar para um bom resultado. Na tarde desta segunda-feira, 9 de janeiro, a vice-presidente da Colônia Z43, Juliana Mansilha, informou que o governo federal deve liberar o pagamento do seguro-defeso nos próximos dias. As parcelas em atraso devem ser pagas em duas vezes, entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro. Após muitos dias de trabalho da equipe da Colônia com a unidade do INSS de TAPES e da Receita Federal de Camacuã, foi possível regularizar a situação da maioria dos pescadores. Aqueles que entraram com recurso após o dia 20 de dezembro devem receber o seguro já com reajuste do salário mínimo nacional. Segundo o levantamento, mais de 800 pessoas foram abordadas pela Brigada Militar nos primeiros 24 dias de Operação Golfinho em TAPES. O reforço no policiamento tem melhorado muito a sensação de segurança dos tapensas. Equipes compostas por policiais de outros municípios, junto com a equipe do Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria, reforçam a fiscalização no município e aumentam o policiamento ostensivo. Os números são referentes às abordagens de pessoas e veículos no município. Os resultados do reforço com o policiamento são vistos na queda nos números de arrombamentos e furtos praticados na cidade. Nossa redação acompanhou recentemente as abordagens realizadas no centro e conversou com alguns motoristas. Eu acho correto, tem que ser feito, né? Isso aí traz segurança pra gente no trânsito. No geral é uma questão de segurança até pra cidade, né? Ô cara, é bom, cara. Tem muito... Excelente. Excelente. Bom trabalho. O cara aqui da cidade? Sou daqui de TAPES mesmo. Já tinha visto abordagens assim, no centro? Não, mas é bom, cara. É bom. O senhor já tinha visto abordagens mais frequentes, como a Brigada Militar vem realizando? Não, não tinha visto ainda na região, não. O senhor acha que é importante pra segurança? Acho que é importante, sim. Como é que o senhor se sentiu com a gente abordagem? Super contente, super bem. E o final de semana foi marcado pela abertura do projeto TAPES Verão Show 2017, com a banda Fama Festa Show. O sábado foi de festa em TAPES, o show de abertura do projeto Verão Show 2017, contagiou os tapenses e promoveu uma grande festa na Avenida CIS Brasil. O calor da noite do sábado tirou os tapenses de casa, que se contagiaram pela alegria e carisma da banda Fama Festa Show, que teve direito até a desafio do manequim. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. E o público ainda aproveitou para conhecer o novo sucesso da banda Agora É Com Você. Além de muitas outras músicas que são sucesso nas rádios, e que a fama não deixou de lado para animar os tapenses. Você confere agora a previsão do tempo para esta terça-feira, 10 de janeiro. Um sistema de baixa pressão e uma frente fria que avança pela região sul do Brasil espalham muitas instabilidades pela região. E os três estados estão sujeitos a pancadas fortes de chuva nesta terça-feira. O Rio Grande do Sul é o que mais deve ter chuva forte. Pode chover a qualquer hora, o céu fica cheio de nebulosidade. Com isso, a temperatura também diminui um pouco e a chuva deve ser volumosa, principalmente nas áreas mais ao sul do estado, onde o céu segue encoberto e há risco de alagamentos. E nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias você confere em nosso site e em nossas plataformas digitais. Nós voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.